Bom, o prefeito de Terezina reconheceu a atividade religiosa como essencial na capital e vetou a determinação do fechamento total de templos ou igrejas durante a pandemia em lei publicada ontem no Diário Oficial da Cidade. A repórter Valéria Noronha é que tem os detalhes. A lei foi sancionada no dia 24 de março e permite a realização presencial de celebrações e cultos religiosos de qualquer natureza, mas com limitação do número de pessoas presentes nos locais, de acordo com a gravidade da situação. Ela foi proposta pelos vereadores Ismael Silva, Levino dos Santos, Marquinhos Costa, Jeová Lencar, Vinícius Ferreira e Enzo Samuel. Nós entendemos desde o início que as atividades religiosas, elas são essenciais sim, para manter não só a fé das pessoas, manter aquilo que elas acreditam, mas principalmente para trazer conforto espiritual para aquelas pessoas. Segundo o assessor eclesiástico da Arquidiocese de Teresina, com o decreto, pouca coisa vai mudar. Nós estamos tendo todos os cuidados possíveis. Os protocolos estão sendo seguidos a risca de distanciamento, de álcool gel. Nós mudamos um pouco, adaptamos o rito para não ter, por exemplo, a gente não está dando comunhão na boca dos fiéis para evitar contato. Agora, às vésperas da Semana Santa, alguns rituais da Igreja Católica vão passar por modificações, para justamente proteger as pessoas durante esse período de pandemia. Nós não vamos ter nenhuma procissão na Semana Santa, coisa que é bem tradicional da nossa Igreja. Nós não vamos ter procissões. Nós não vamos ter, por exemplo, na quinta-feira, o rito do Lava Pés, que é também muito tradicional nas nossas missas. No entanto, a determinação do prefeito de Teresina vai contra o decreto do governo estadual que permite o funcionamento dos templos religiosos presencialmente apenas nos finais de semana, por conta do colapso na saúde.